O Charles tá muito foda, velho. Moderno Overdrive. Eternamente novo. Cerca-lubaja no ar. Ainda não sente o ar. Mas aí você pode... Vá viajar. Espere-vasíntimos. Com excederna, assistente com o bêteco. A gente mais doente de o seu pé no chão. 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 Estrenando na unidade. Espejando o espírito a capa. Seu milhão de beijos aí em cima Hoje foi um pecado Se as brilhas não haviam saído do sol Ficaria na completa escuridão Me acompanhei nessa viagem Nossa, em cada canto da situação Eu devia me dizer que eu sabia que fosse assim Pelo régio da vida Eu já não menti, não 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 Dois, dois, um Eu já não menti, não 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 Se me enlendiar as bênçãos Onde eu perco a luz Se você me ouvir e sair do som Eu venho na completa escuridão Me acompanhe na sua viagem Pode ficar na canta e não susta a ilusão Eu não perco o vento Se fosse assim É o resto da vida Realmente louco Realmente louco Eu te enlendio 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 Vou de novo Eu te enlendio